Oi, meu nome é Joshua Abner e eu faço Faculdade de Publicidade e Propaganda no Centro Universitário UNA. O engraçado de fazer essa faculdade é que ninguém me pergunta por que eu escolhi esse curso. E eu fico assim, gente, me pergunta, eu quero contar por que eu faço esse curso. Na verdade, o que as pessoas sempre me dizem é tipo, nossa, isso é a sua cara, parabéns. Eu fico com aquela cara, poxa, qual é? Mas enfim, eu vou contar pra vocês por que eu faço essa faculdade. Eu sempre me identifiquei com tudo isso, sobre arte, sobre comunicação e tudo mais assim. Ainda mais porque meu pai trabalha na área há vários anos. E foi com ele que eu aprendi tudo o que eu sei hoje sobre tecnologia, sobre internet, sobre arte, sobre desenho e todas aquelas coisas nerds, coisas geek e tudo mais assim. Meu pai me educou muito bem. E por crescer nesse meio, me deu curiosidade em saber mais sobre isso tudo e aqui estou eu. Como eu já disse, eu aprendi muita coisa com meu pai. E um exemplo disso foi o inglês. Meu pai sempre me educou e tudo mais assim. Desde pequeno, eu sei falar inglês. Então, quando comecei a ter inglês na escola, eu já sabia bastante coisa. E eu me destacava por isso e, obviamente, tirava nota 10 e eu era bastante elogiado pelos professores. Mas, desde pequeno, eu sempre tive um probleminha. Eu me distraía muito fácil. Até hoje, eu tenho um pouco dessa dificuldade, às vezes. Olha, alguma coisa caiu no chão. Ah, desculpa. Me distraí de novo. Mas, como eu estava falando, por eu me distrair muito fácil, eu fui ficando relaxado com algumas coisas. Daí, eu dizia coisas do tipo, ah, deixa isso pra lá, eu faço isso depois, isso não é importante agora. Mas, isso nunca me fez com que eu perdesse o meu alvo. Mesmo eu me distraindo, eu sempre acreditei no que eu sonhava pra mim. Então, como publicitário, minha meta é ter a minha própria agência publicitária algum dia. Em breve. Onde eu vou poder me explodir de ideias e, com certeza, dar oportunidade pra muita gente crescer. E eu já vou me preparando, porque dentro da minha empresa, é evidente que eu vou ter de lidar com pessoas difíceis E com coisas que eu detesto no trabalho, como desrespeito, algumas vezes, trairá a gente furando o olho do outro. Coisas desse tipo. Hoje eu trabalho com vídeos para YouTube. Então, evidente, eu sou um YouTuber. Certo? E ainda estou em crescimento. Mas hoje eu estou com o meu canal Watashua, há mais ou menos um ano. E um dos vídeos mais difíceis que eu já fiz, foi o chamado Efeitos de Vídeo. Onde eu tive que usar todas as ferramentas que eu conhecia na hora de editar o vídeo. E também tive que aprender outras coisas que ainda não conhecia. No final, até eu mesmo me surpreendi com o resultado. E vocês podem ver um tiquinho agora. Eu posso estar de preto, de branco, vermelho, ou também eu posso estar de azul, eu posso também estar de roxo. Roxo? Roxo não. Não, não, tira isso. Eu posso estar de... Isso, amarelo, amarelo. Bem melhor. Mas, como em qualquer trabalho, temos dias ruins, não é mesmo? Um exemplo disso foi quando eu estava trabalhando em outro vídeo. Foi um dia super cansativo, porque o computador deve ter travado umas 10 vezes. E algumas dessas vezes eu até perdi o que eu tinha feito no vídeo. Então, tipo assim, eu fiquei com muita raiva. Como se não bastasse, na hora de upar o vídeo, demorou umas 4 horas. E acabei postando no dia seguinte. Então, tipo assim, foi muito, muito frustrante. Eu acabei indo dormir, o treino foi, ou dormi enquanto eu estava editando vídeo, dormi estressado. Por outro lado, de vez em quando temos dias sensacionais. Como, por exemplo, o dia que eu fiz o vídeo mais trabalhoso do meu canal. Que foi o meu primeiro cover. Que além de ter sido em inglês, foi a capela. Tive que gravar e regravar. Um take, dois takes, três takes, quatro takes. Cantar e cantar de novo. Além de editar tudo e colocar a legenda em cada frase cantada. E recebi vários elogios por isso. O vídeo ficou top. O legal de trabalhar na internet é que as notícias e informações chegam até você sem que você se esforce tanto. Então hoje eu faço pesquisas na internet, eu uso as redes sociais, matérias em sites. Tudo isso só pra me acrescentar algo. Sobre se eu já ocupei algum cargo de liderança. Hum, sim. Por eu gostar muito de arte, geralmente me vem altas ideias loucas na cabeça. E às vezes, quando é algo muito grande, eu consigo mobilizar alguns amigos meus e eles adotam a ideia também. Eu já comecei dois projetos de filme pra produzir um filme de verdade. E por não conseguir sempre reunir as pessoas por causa do horário e tudo mais, o projeto acabava ficando por aí mesmo. Mas, uma hora sai. Vamos ver, né? Se me perguntarem que animal eu gostaria de dizer, eu digo que eu queria ser um guepardo. Por quê? Porque o guepardo não corre simplesmente atrás de uma presa. Ele tem toda uma estratégia e age com calma. Mas quando começa a correr, meu filho, sai da frente. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Até mais. E aí E aí E aí Obrigado.